Continuar a play aqui né, que ontem eu estava deveria descansar dito e não aguentei, mas hoje a gente vai. Eu não sei muitos mamutes né, apesar de estar jogando de Norsk. Aqui não me sobrou muita força para bater de volta neles. Poderia só deixar para lá. Vou ficar um turno repondo aqui para deixar a gente conseguir bater neles. Pode pôr pele rígida para você. Esse já aumenta o tempo de reforço interessante também. Em pele sempre tem reforço escondido. Mordida selvagem. Tendo sido superada por Huern em um duelo, os Dao nunca poupou o Lombo Negro. Desde aquele dia os Dao jurou eterna lealdade e amizade para aquele homem digno de respeito. Ok. Ou eu poderia atacar eles só para eliminar essa galera que depois descansava né. Talvez fosse até melhor. Eu vou ter que lutar quase todas as batalhas porque estão todas machucadas as tropas né. Mas vamos lá. E eu não ia deixar de ser mais forte. Não, na verdade Vou deixar a galera que está machucada e escondido aqui atrás. Amigos que não vou usar isso pra nada. E o Restante... Agora sim, mano. Agora sim, mano. Agora sim, mano. Isso... 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 Trazer em frente! Amém. 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 Tem o Félix, agora eu vou repor, vou deixar esse aqui, vai matar alguém com certeza essa resolução automática. Mas não tem problema não. Eu já ia parar para recrutar esse turno mesmo. Aqui está chegando o nosso exército ali por cima, então não tem que se preocupar tanto. Slaugue os filhos. Você tem o meu favor. Sentido pelo serpente. Senhor de Deus! Deixe o que está acontecendo! Deixe sair! Pelo para as caras de sangue! Deixe sair! Falta alguém? Acho que não. Deixe sair! Os dois estão loucos para pedir paz para a gente. Slaugue os filhos. Eu acho que vou fazer amizade com esses caras aqui mesmo, viu? Eu acho que vou fazer amizade com esses caras aqui mesmo, viu? Vai valer a pena. Seria muito bom se eles chamarem os vassalos, mas não vai rolar. Fila! Quanto o caos paga para os seus guerreiros? Porque eu estou precisando de um trampo. Cara, aqui você só paga com bênção só, não dá para pagar conta com isso não. Valores monetários não entram em jogo, tanto que a moeda do caos chama graça. Eu acabei de comprar um exército. Eu acabei de comprar um exército. Eu acabei de comprar um exército. Mas bread, eu acabei de comprar um exército. Então como o caos paga onde foram minimizados há mais voltada em tornam um instante-o. Move leftos! Ondeата é mais Adam? follow-se, tillEDA. assembly para isso... Ainda não tem muito possibilidade de ter esse exército aqui. Drakka não tem nenhum aliado. Guerra e matemática! Mãe, matemática! Matemática! Todos vão ter! Mãe, matemática! Mãe, matemática! Minha axa vai gostar de sangue! Mãe, matemática! Nós somos palmeiros. Matemática! Mãe, matemática! Para carne! Mãe! 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 Deixe a matemática começar! Mas, o tempo não está brilhante! 8 minutos! Eu te entendo! Ainda vai dar pra quase pegar 100% com os caras então. Aquele exército do Aegyo, um escolhido já está com 70% de resistência de feitiço, por causa dos bônus dele. Até saltadores eu acho, é. Qualquer facção que tenha magia aí sofre na nossa mão. O líder da facção quer virar um príncipe de corne? Todo campeão do caos quer acender o máximo que conseguir. Não é muito... acha que aqui está bom. O cara sempre quer ir até onde ele puder. Não tem como transformar ele em príncipe demônio na campanha. E a campanha não tem história, então é só o cara que precisa jogar e pronto. Fada feiticeira em guerra com festos? Isso é interessante pra mim. Duvido que ela vai ganhando festos, mas ainda assim é útil. Duvido! Dá pra ir mamar todos os grifos direto aqui. Então vamos, sem medo de ser feliz. Sei que ela está aqui embaixo, mas... Tenho medo de um pedaço de pau. Falha. Falha suave. Sim, 으isde. A Hound nos acusar! Encontre. Não, segura. Meus vassalos convergem. Primeiro para a batalha. Você disse algo? A batalha está prevalecida. Pegue. As vozes dizem sim. A guerra não fechou. As vozes dizem. As vozes dizem. As vozes dizem. A guerra não se interrompera. Senhor amidos. Festa, você está quase querendo virar meu vassalo, então tá bom né. Agora vou esquecer, vou atacar aqui, vou atropelar essa árvore. Vou atacar desse canto aqui sempre, normalmente é sempre a melhor opção. Você é escolhido! For fuck this time! Caos marauders! Lord of Chaos! Let the blood flow! Let their heads roll! Let the sloth uncover! Faster! Festa! Dardigue! Yes, yes! My savage duty! Whisper to me! Fel and foul! Yes! Elfacon! Feel my fury! Lord of Chaos! Forçada! 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 Poeiros! coel tome! Ficou! Ficou! Não se escuta! Ficou! 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 Lord of Chaos! Ficou! Dominate the world! Let us show the world of power! Chosen of Christ! Set by darkness! Spread corruption! We're alive! Blessings of birth King Fury! Os Airborne estão equivocados. Os Airborne estão chegando. E chuva daí? Pegue, TOTOR! Cáos, lead us to Morton! Bring us to Carvalho! You are free! Lord of Cáos! Hey, Snowtown! Triggery and deception! Cáos, Marauders! Very well! This is not my dream! Cáos, Warriors! Arming of the Dark Girls! This is not my dream! I am going to die! This is not my dream! This is not meant to be easy! Cáos, Legas de Tarnik! Kill the Southerners! Estados pouco roubados de Eagle, 195 de daqui a pouco. Não há morte! Como é que você mandou uma bíblia e eu já leio? É isso aí! O que você mandou? 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 A CIDADE NO BRASIL A Câmara sobre a Coreia Não! Os maraudos estão no movimento! Se procurando tormento! Não, não tem os inimigos! Não, não tem os inimigos! Vá para ele! Vá para a escuridão! 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 O que você aprende? Os darkhuydeus! Vá para a escuridão! A destruição veio! Vá para a escuridão! Vá para o poder! Vá para a escuridão! Qualquer a escuridão? Vá para a escuridão. Um abraço, meu senhor, mas façam suas ações e vejam o horizonte, porque você tem enraído os outros deuses e eles vêm para você agora, enviando os seus campeões mais valenciais para desafiar você. Total devoção, você se dá para o Hound como seu campeão poderoso. Vem com os hermosos de fúria e horror, em nome do Hound. E esse cara aqui tem um mod para ele que está funcionando, aparentemente, que eu posso escolher outros visuais para ele, é, que eu até falei para o cara, mano, coloca essas armaduras para os outros senhores também de Norsk, que iria ficar bem legal, mas a gente só quis colocar para esse senhor lendário aqui. E para ficar diferente da armadura dos outros, óbvio, né, eu vou deixar ele com a armadura essa daqui. Esse cara tem muita coisa para colocar, mas vamos lá. Benção do Cão, deixa eu ver, Killing the Name, primeiro, peraí, só para escolher um, que é esse lendador de vingativo, é bom, que a gente pegou para o outro herói lá em cima, Benção do Mastin, a maior das preces são os sons do sangue se espalhando e os ossos são esmagados, ataque ao pacor mais 4, resistência a feitiço mais 7%, matando no nome, sem necessidade de dizer, sem necessidade de dizer, é, isso, basicamente é isso. Esse aqui vai aumentar a nossa dano de arma, dano perfurante, até corpo a corpo, quanto mais a gente fazer abates. A pele do Cão, discípulos do Cão são durões e habilidosos o suficiente para sobreviver em muitas batalhas, normalmente com grandes pedaços de armadura super naturais e sua carne endurecida. armadura mais 5, armadura mais 2 para os heróis, armadura mais 10 e armadura mais 5 para o exército. Treinamento level 3 aqui, aula do caos aqui, investida aqui, defesa corpo a corpo aqui, caça inimigos, vida, força da arma. Não sei que o exército vai colocar você ainda, mas a gente vai descobrir. Agora vem os campeões aí dos outros deuses caçarem o Ígio, nesse caso. Você não vai exercer o Ígio, porque o Ígio não precisa de mais um herói fortíssimo, né? Normalmente, esses campeões, eles rusham só para o seu general. Se tiver com esse comportamento ainda, ótimo. Se estiver pegando a cidade lá atrás, aí vai dar um problema. Legião da Perdição. As legiões marcham sob o olhar indecifrável do senhor, ansiosos para matar, temendo a sua fúria. Armadura mais 10, defesa corpo a corpo mais 5, resistência feitiço mais 20% para todos os fantasias de nível 7 ou mais. É, vai dar para pegar 100% de resistência feitiço. É o que parece. Velocidade e malícia. A vanguarda mais digna do caos é abençoada com mutações elaboradas, que permitem com que ela se mova mais rápido e por longas distâncias. Atacos corpo a corpo mais 5, resistência pro reto mais 15% e velocidade mais 10% para os canhos de guerra e cavalarias de nível 7 ou mais. E agora que eu peguei o nível 3 do mastim, eu posso sim utilizar a que estava segurando até agora, a legião glacial, então... Não sei se eu deixo com o Eiga, na verdade. Eu vou deixar com o Eiga a legião glacial. Eu estava segurando só para ele. E você pode pegar esse regimento nomado aqui. Cara, hein. Esmaga almas. Cadê os caras? O campeão da Águia, Azrik, foi invocado pelo mestre dele. Você os ofendeu ao mostrar a fidelidade aos outros, para eles decidirem enviar força máxima para atacá-lo. Esse guerreiro imaculado está aqui por um único motivo. Derrotá-lo, ele é dono de uma sede insaciável de lutar, e de uma devoção inobalável aos mestres, será difícil de derrotar esse campeão. O século de seguidores desse guerreiro é imenso, e compartilha... compartilhada... compartilhada? compartilha da mesma sede de sangue dele. Até a hora que esse campeão mostre o seu destino, não está nas mãos do mestre dele, e que qualquer inimigo enviado enquanto você, estava dando a fracassar. Aqui é a mesma coisa, só que o seu mundo nome, que é o campeão da Serpente, que é o que está aqui do outro lado de Norsk. Esse cara aqui. Vou até aproveitar que esse cara está aqui, se ele descer para cá, a gente vai atacar ele. Só para ele ficar esperto. Eu acho que eu nem vou prolongar muito essa campanha, já que não está funcionando o mod dos monstros. Eu queria muito prolongar, porque eu adoro jogar de Norsk. Mas acho que vou ter que deixar para a próxima, já que essa facção não compartilhou quase nada que eu queria jogar com ela. Então acho que vou só fazer essa batalha do final de Norsk, e eu já pulo para a próxima, porque... não vou ficar enrolando não. Nem merece essa atenção toda, esse Egil aqui. Assim como o Norsk, que também é bem abandonado no jogo base, esse Egil é totalmente abandonado no mod dele. Olha a fada dos tuínos, cara. Deixa ela. Aí na próxima campanha que tiver de Norsk, quem sabe já não tenha um rework em Norsk, vai que ir até voltar no ciclo de novo, que vai demorar. E aí dá para a gente fazer uma campanha melhor. É, ele vai vir atrás do Egil, ele vai ignorar todas as cidades. Perfeito. Eu acho ótimo. Quem ainda vai pegar o reforço? Oi, meu chapa. Vamos brincar com esse carinha aqui. Ele tem dois esquinas infernal ali, que vai ser um problema, mas a gente tem cavalaria para pegar ele. Ok. Eles vão ficar lá na frente. Quero esperar o reforço chegar para ver se eles vão para cima dos caras. Quero ficar bem recuado para ele ficar tomando tiro de canhão aqui. Marauda, chieftain! Marauda! O que eles vão lá provocar? Infelizmente o campeão não tem nenhum modelo único, que é triste. Noor Hammer 1, quando lançou o DLC de Norsk, eram três senhores genéricos do Kha'Loss assim, mas aí depois que lançou os demônios do Kha'Loss, eles trocaram o campeão de Norsk sendo um Imaculado, um Grande Impuros, perdão, e o do campeão da Águia sendo um Passaralho. Mas antes disso eram três senhores do Kha'Loss. Mas antes disso eram três senhores do Kha'Loss. Mas antes disso eram três senhores do Kha'Loss. e os dois novos e os quatro senhores do Kha'Loss. Ver onde nós vamos, o Kha'Loss. E os dois novos e quatro senhores do Kha'Loss. O Kha'Loss! A defesa de distância. A briga de cavalinho. A briga de cavalinho. A briga de cavalinho. Briga de cavalinho. Briga de cavalinho. Associação. Associação de cavalinho. Che jam. Nossa, ele se pegou. Tem que dar uma volta ali. O canhão está com você dentro. O canhão dos maiores guerreiros! O canhão está com nós! A Câmara está com você! A Câmara está com a Corm. Seja com a Corm. A Corm! Sentem-se por Khorne! Moradores de Khorne! Contem-se todos! Nós vamos com fúria. Cuidado sua força! Estão esperando para variar. Fúria, Tom. Moradores de Khorne! Especialmente! Moradores de Khorne! Sim! Para melhorar! Estão esperando para melhorar! Se inscreva no canal. É, eu posso mexer mesmo. O Karakhan já foi, sai daí. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Vou fazer só essa batalha dos campeões finais, vamos para a próxima, para as campanhas de North que a gente faz direito Tem problemas do Wig e o Bugado e a gente tira da nossa frente Essa fracção já me deu nos DRIV, já tem tanto bug que eu peguei Só precisava fazer um negócio aqui, calma as tropas Overrun o mundo Você deve editar eu tenho tempo Ganhei resistência mágica, porque eu ganhei o que? A mutação é resistência mágica De alguma forma você colocou na sua cabeça que a magia não funciona tão bem quanto você Pesando o seu desejo contra todas as magias O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Contentar o seu開心inho Passo emтакada Atua para o Slaughter O que é isso? Cinco corrané E qual que é a linha do tempo desse novo final feio? Se passa onde? Primeiro livro? Ah, eu não sei nada do livro. Depois, se eu tiver tempo, eu vejo o Markberg jogando. Ah, eu não sei nada do livro. Ah, eu não sei nada do livro. A missão tanto bugou que o campeão da águia nem está andando. Eu não posso manipular o livro. Seja na guerra final. Eu sou um instrumento de guerra. Enfim. Deixa eu ver. Com esse daqui. Não, tira esse daqui. Pega um escolhido desse. Aí você vai usar a legião gracial. Não, tira esse daqui. Ah, já peguei o livro. Tá. Eu vou viajar. 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 Dá para atacar o Alt-Dorf, fazer um belo cerco final aí neles também Só vou chamar ajuda aqui Como é que o pixel aqui é tenso e dramático? Vai descer aqui Eu acho que é mais customizado Eu acho Não, estava enganado Não vai ser nada de especial o cerco, vai ser só um cerco foda-se E não está grandes coisas também nessa defesa, vou ser sincero Ah, se não é mapa único eu não quero Ai, eu dormi Observe essa bela cidade virando um pedaço de nada Ah não, manteve aí no pedaço, ok Achei que ia virar nada Eu entendi Eu entendi Eu entendi E não tenho medo Eu entendi Eu entendi Eu entendi Eu entendi Eu entendi Eu entendi Se for um turno só Para terminar de recrutar isso aqui Se for um turno só Essa tecnologia Perfeito Norsca 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 Eu entendi Eu entendi Eu entendi Eu entendi Boa 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 Bo Faltar um espaço mesmo? Enslave the Summoners! Moving out! Enslave the Summoners! Slaughter the Sheep! War and slaughter! A skin não é perfurante! O turno que no próximo já acaba! Mais uma vez, não quero falar que estou acabando a campanha Porque eu não estou gostando de jogar de Norska Pelo contrário, eu prefiro muito mais jogar de Norska Do que jogar de Guerreiros do Caos Porque eu acho mais legal a temática viking deles Mas assim, se eu não consigo Fazer as caçadas Eu não consigo fazer as caçadas Mas não consigo recrutar os monstros como eu gostaria na campanha Eu não consigo recrutar as tropas básicas De Norska, só fico focado em Khorne Khorne, Khorne Embora seja legal você ter uma facção focada No deus específico de Norska Que é o certo, né? Afinal, cada senhor de Norska se dedica a um deus específico Quando você só se limita a isso Você não pode nem recrutar as tropas normais de Norska Que deveria ser Porque acima de tudo Isso aqui é uma facção de Norska Não Guerreiros do Caos Então fica meio... sei lá Eu sinto que está faltando Eu já reclamei várias vezes no começo da campanha disso aqui Que tem muita coisa que eu queria ter colocado Que não está compatível com esse senhor lendário Acaba ficando meio chato para mim de continuar, né? Porque a graça de Norska é você caçar os monstros e poder recrutar eles, basicamente E se não funciona isso que é a principal da facção Eu não vou ficar enrolando com o senhor que não funciona Então, na próxima a gente vê se está tudo certo, né? É que é um negócio foda de testar porque demora para você caçar o primeiro monstro, né? Mas eu tenho quase certeza que funcionou na primeira vez que eu joguei esse mod no Armor 3 com outro senhor Tanto que eu peguei a conquista de vitória de Norska Com o carinha do... do mod das tribos do Norte Acho que era o senhor de Bjorlin Mas o Eggio... esse... não gosta de fazer nada É capaz de tentar desativar o Eggio nas minhas campanhas futuras Por isso que eu não quero nem ver esse cidadão na próxima campanha Peguei... realmente assim uma repulsa dele, né? Tem repulsa dele e do autor do mod Pessoazinhas difícil de lidar, velho Ferro e Sangue Seus ferreiros guerreiros, venha você com uma ideia interessante Se eles misturarem o sangue dos últimos sacrifícios com o metal que estão forjando Acredito que os deuses aprovarão e tornarão as armas mais fortes ou as armaduras mais eficazes Como devem usar um ferro de sangue para fazer armas e armaduras? Fazer armas! Segredos do aço e da magia Pire as terras do império, arrasa as fundações das academias de magia Só assim que as segredos se revelarão Redução da perda de vigor, menos 15% durante batalhas de cerco Força da arma, mais 25% Residência feitiço, mais 10% Então agora, no exército do Eggio Meus guerreiros de calça de corna tem 100% de resistência feitiço Pelo menos os que são level 7, né? Se não for level 7, não vai pegar Coisa de doido Então vamos lá Eggio Tá na hora da gente dizer tchau Desafio antifinal, a gente já leu o texto Então vamos lá descer o cacete no desafio antifinal do curvo Eu vou só tirar a câmera de cima ali porque o conselheiro vai querer falar, né? O Ufric e o Trog tem discurso, se não me engano, mas o Sérgio Boy não vai ter É, era pra ter um discurso, mas como não é o Ufric e nem o Trog, não tem discurso Só pancada Só pancada Vamos subir a câmera de novo Subir a câmera de novo É, não só nas linhas de começo, né? A ideia de Norsk principal que eu imagino quando eu fosse jogado de Norsk depois do rework é você poder pegar um exército e dar a volta no mapa pelo ataque pela costa, tudo, tá ligado? Só pegando os lucros É coisa que deveria ter normal isso aí, velho Encerroupa-se A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Super estendido com a produção do mestre dele, a vítima do calo, eu vou deixar o seu acabar Tá bom O que você quer dizer? Não, não Não, não. Eu estou caçando vocês Dá para dar dano nele mesmo com essa resistência aí Chosen of Corp Cora de Seatras We're Chaos Comer Chaos Warriors We're Blue And Blades of Destruction E aí O que vocês estão me despedindo? A CIDADE NO BRASIL Esse É o nome é claro Somos sonhos E aí E aí E aí Para o Dark God! O cara está tomando um dano normal. Ele ainda precisa de resistência, mas é muito dano cair em cima dele para ele aguentar. Ele é muito dano! Ele está desleal jogar escolhidos de porno contra o do Campion Saltador e a galera toda aqui. Ele está muito mais forte nessa cidade do que o Campion Saltador. Ele está com a equipe de paz em cima do que a gente está com a equipe de paz. Ele está com a equipe de paz. Ele tem um dano normal. Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Nossa, eu também tenho que ter essa mecânica de escravos, com certeza! É essencial para a facção deles ter isso aí! O cara meio que já está morrendo! Melphakorn! Dominate o mundo! Esse é o campeão que nos desafiou! Esse é o campeão que nos desafiou! Esse é o campeão que nos desafiou! Esse é o campeão inimigo! O campeão de guerreiro! Por causa da luta! A batalha de esperança! A gente vai fazer isso! Senhor de Deus! 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 Os seguidores de nós estão entrando no combate para reforçar o campeão inimigo. Eles estão indo por trás. Senhor de Deus! Senhor de Deus! Senhor de Deus! Seja feliz! Senhor de Deus! 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 O sangue deve flutuar! Mestre da Bíblia! Eu não sei! Como você disse... Vá! Destrução vem! Vá! 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 Não seambled... Vá! 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 Não tem uma questão... Eu alabançar todos eles... Claro! Senhor do caos! Do... Alharhal! Máster! Seja por cor! Para mim essa facção do Eagle também me parece que estou jogando de Korn, não de Norseco. Desde o começo. Eles estavam incomodando muito. Diferente de quando a gente jogou para dizer aquela campanha do Rotten Blood, aquela facção focada naquela facção que basicamente faz a BO do Vermintide, a facção de Nurgle tocada. Cara, ali é uma facção de Norseco de Nurgle, ali é escarado assim. Tinha que ser desse jeito, mas de Korn eu não sei, não sentia a mesma vibe. Falta alguma coisa para me sentir jogando de Norseco marcado, sabe? Não só as unidades. Sei lá. Pode ser coisa da minha cabeça besteira também, mas para mim não clicou. Eu vou parar com a campanha do Eagle por aqui, mas acho que vai ter uma cutscene no final lá do arco chegando, então eu vou deixar. Coloque-os em ch... Hum... Tá, outro problema com a facção do Eagle. Mais um para a lista enorme de problemas com a facção do Eagle. Depois que você derrota o campeão final aqui em cima, você deveria aparecer uma opção se você quer enfrentar o Archion ou se juntar a ele na invasão do Caos. E não apareceu. Poderia ser um problema porque o Exército da Águia está aqui. Pode ser. Mas como ele está bugado lá, eu não vou andar tudo isso do mapa para enfrentar ele. Talvez aparecer invasão só para vir em cutscene. Então gente, a campanha do Eagle é isso, tá? Se você queria muito ver o Eagle, ficou decepcionado com essa campanha aqui. Tem outras campanhas de Norseca no canal muito mais divertidas, na minha opinião. Principalmente acho que é do Trog, que consegui recrutar todos os monstros. Mas é isso, né? Já dei motivos para o A mais B, porque que essa campanha não ia muito longe. Eu tentei muito ter um update aí do mod para a gente poder deixar a campanha mais divertida, mais diversificada. Mas não consegui retorno, infelizmente, né? Por razões de força maior. E é isso. Então, vejo vocês aí na próxima campanha. Até a próxima, que provavelmente vai ser a Arábia. E é nóis! Valeu!